Ele dá uma cavadinha em profundidade para o Wellington, que no cruzamento a bola desvia. Escanteio para a equipe do São Paulo. É o primeiro na partida, Gamarra. É isso, vem bola lá para dentro na área. Nicão para a cobrança, perna, canhota, cruzou na primeira trave. Fechou o toque para o golpito, emoção! Gol! Luiz Gustavo! Rádio Crack Neto, 17. É do São Paulo! É do Tricolor! Cruzamento, veio na primeira trave, o leve em desvio lá para o interior da pequena área. Deixando o volante livre de marcação. Com o goleiro batido, o gol livre, ele mete o pé na bola e manda a bola para o fundo do gol. Abrindo o placar para o São Paulo. Luiz Gustavo marca o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo. O primeiro gol do São Paulo no Morumbi. Luiz Gustavo faz a festa do torcedor do São Paulo, no Morumbi e em todo o Brasil. Luiz Gustavo é embaçado. Luiz Gustavo é muito embaçado. Luiz Gustavo sinistro marca. Aos 21 minutos passados da primeira etapa. Agora no Morumbi tem... São Paulo 1, Português a 0. E o detalhe é só seu, Vitor Hugo! E o primeiro a gente nunca esquece, meu querido Cleiton Gamarra. A jogada do escanteio, vale ressaltar, foi criada pelo próprio Luiz Gustavo, que na cobrança belíssima do Nicão consegue aproveitar. Depois de uma casquinha do Wellington, no primeiro pau ele estava lá. Dentro da pequena área, sem goleiro, para completar para o fundo da rede. Fazer o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. E obviamente o primeiro gol do São Paulo contra a Portuguesa na partida. Agora no estádio do Morumbi Gamarra. O São Paulo, o tricolor tem um, enquanto a Portuguesa não tem nada. É isso, São Paulo.